Estamos aqui diretamente de Chique Chique, aqui é a rua Erotide Nogueira, a antiga rua das flores. Estamos aqui em Chique Chique e desde já agradeço a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Mandar um alô para meu amigo Rogério Sena, alô Kelly Sena e família, a todos vocês que estão curtindo essas publicações, vocês que estão em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, alô Manuel, não é? Em Santa Catarina, curtindo as minhas publicações. Aqui é Chique Chique e desde já agradeço a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Estamos aqui na rua Erotide Nogueira, aqui na cidade de Chique Chique. Me falaram que aqui é o oeste da Bahia, eu só sei te falar alguma coisa que aqui é Chique Chique, aqui é Rafael Raio. Então desde já agradeço a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. E aqui pessoal, eu vou rompendo, mostrando essa rua para vocês, aqui na cidade de Chique Chique. E aqui estamos quase em frente do Mercadinho Durães, né? E aqui eu vou rompendo. Então é assim, vocês que estão ligados nas minhas publicações, vocês viram o Rio, vocês viram a Zona Rural e agora vocês estão vendo aqui o Gora, a Rua, a Erotide Nogueira. Então desde já agradeço a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações em Itu, São Paulo, Santa Catarina, Paraná. Então desde já agradeço a vocês que curtam as minhas publicações em outras regiões. Obrigado. 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 Então a gente estamos aqui passando na rua Erotido Nogueira, aqui na cidade de Chique Chique. Ali tem a Gonzaga, né? Sabores das terras, né rapaz? E aqui a gente vamos rompendo. Ali tem o Piste Stop Rodrigo, rapaz, ali onde vende óleo lubrificando, vende tudo para a sua moto, para o seu carro. E aqui eu vou passando um pouquinho, aqui tem o Centro Automotivo Chique Chique, aqui a nossa cidade só crescendo, o pessoal acreditando, colocando em empresa, então a nossa Chique Chique com tudo isso só vem a ganhar. E a gente só está divulgando a nossa cidade. Muitas vezes vocês estão com parentes lá em São Paulo, Rio de Janeiro, curtindo as nossas publicações, aí dizem, ó, eu conheço, conheço essa rua, e aqui tem a arte do gesso, né? Alô, meu amigo Anderson, aquele abraço. Já fica aqui na rua Erotido Nogueira, né? Onde vocês podem encontrar o Anderson aí, né? Arte do gesso, aqui na rua Erotido Nogueira, tem lá o nome Arte do Gesso. Então a gente vamos passando aqui, mais uma vez, mostrando essa rua para vocês. Estamos também aqui em frente do sacolão da economia ali, onde vende fruta, vende verdura, vende tudo. Aqui é Rafael Raio, meu patrão. Aqui eu vou passando, vou passando. O pessoal acreditando mais na nossa cidade, né, pessoal? Colocando em empresa de roupa, colocando tudo, né? Então a gente só está aqui para somar, divulgar a nossa cidade. Ali tem a Fabão Moto, ó, aqui, né? O pessoal, a equipe, sua moto, conserta a moto. Deixa a sua moto equipadinha, viu? Aí você pode visitar aí o canal do YouTube, Rafael Meira de Oliveira, que você vai ver tudo sobre essa rua aqui, né? Eu acho que vocês, a maioria das pessoas aí que estão em São Paulo e tu aí, filho de Chiquichique, já moraram nessa rua aqui. Aí a gente vai mostrando, né? Mostrando as ruas da cidade de Chiquichique. Mostrando alguma parte da cidade, só mostrando aqui o ponto positivo. Aqui tem uma metalúrgica também, né? Os rapazes ali da metalúrgica ali trabalhando. Então, se vocês querem fazer seu portão, sua janela de ferro, pode vir aqui, ó. Já fica perto da automecânica do Arialdo, né? E aqui eu vou passando. Ô, meu jovem, ó o galego aí, ó. Gente boa, né, galego? Galego de boa. Então, o pessoal acreditando mais no Chiquichique, colocando a empresa, né? Os rapazes ali trabalhando, mecânico, né, meu amigo? Jogando duro aí, não é? Hã? Automecânico Arialdo, né? O contato é 74-999-4361-78. Repetindo outra vez, 99-4361-78. Automecânica do nosso amigo Arialdo, né? Onde pode equipar seu carro, né? Valeu aí, meu jovem. Boa sorte, né? Então, já falei até o contato, né? Se vocês precisarem de um mecânico ali, o Arialdo vai lá e conserta aqui. É, passando quase na frente do Auto, é, Auto, é, Moto, Peça Araúde. E ali também o automóvel do Arialdo, né? Do nosso amigo Arialdo. Tudo de bom pra vocês. E aqui é Rafael Raio, meu patrão. E o sol já tá esquentando. Só tomando a cerveja, viu? Só tomando a gelada, né? Mostrando a rua Erotim de Nogueira. A antiga Rua das Flores, né? Mostrando aqui a nossa chique-chique, né? Pra que vocês matem a saudade, né? Nossa amiga Leda passando ali, né? Aí tá pesando demais. Deixa que eu levo, meu. Deixa que eu levo pra minha casa. Deixa que eu levo pra minha casa. Valeu, Leda. Um abraço, Ledinha. E aqui eu vou passando, né? O pessoal da família Nepô no Seno. É isso aí. Tudo de bom pra vocês. E aqui é a rua Erotim de Nogueira. A antiga Rua das Flores, né? E aqui é Rafael Raio. Mostrando tudo aqui da nossa cidade para vocês. Para que vocês se sentem bem com essas publicações. E aqui eu vou encerrando, viu? Um abraço a todos vocês que curtiram as minhas publicações. Antiga Rua das Flores, hoje Rua Erotim de Nogueira.